Olá, chamo-me Cristi, sou estudante de português, P1, do CLP da Universidade de Talém. Vou ler um excerto do texto A Maior Flor do Mundo, de José Saramá. Deu ser um menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ela? Não é sorte, não é morte, não é estáguas do destino, era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, descansado. E como este menino era especial de história, acho que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto, na impinta, cá por baixo, só no rio. E esse que é longe de estar, não importa. Deixe o menino à montanha, atravessa o mundo todo. Chega ao grande rio Nilo, no conca das marxas de Cunha. Quanto de água lá cabia? Volta o mundo a atravessar. Pela vertante se arrasta, três gotas que lá chegaram. Bebeu-as a flor sedenta. Vinte vezes cai lá, sangue viaja nessa lua. O sangue nos pés descalchos. Mas a flor, aprumada, já dava chá-lo no ar. E como se fosse um carvail, taitava sombra no chá. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não a acharam. Correram tudo. Já há lágrimas tantas. E era quase só o porco quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que nem gai se lembrava que estivesse ali. Foram todos de Carayra. Subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, desguardando o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa aí é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muito pena de não saber escrever histórias para crianças. Mais ou menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe, se um dia virai a ler outra vez esta história escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita.